Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer esse tempero caseiro pra vocês usarem em qualquer receita aí no frango, na carne, no arroz, no feijão pra temperar tudo. É maravilhoso e muito fácil de fazer. Vai deixar muito prática a sua cozinha, tá? Bora lá, que esse tempero é show de bola! Amores, pra começar a nossa receita, a gente vai pegar alho, tá bom? Eu usei todas as cabeças de alho que tinha aqui em casa, acho que foi umas 5. 5 ou 6 cabeças de alho, tá? Aqui também tenho aproximadamente umas 5 cebolas também. E aqui eu coloquei meio copinho de azeite e depois preenche o restante com óleo, tá? É um copinho de 180ml pra 200ml, tá? Pra começar, a gente vai picar bem. Eu piquei as cebolas assim, ó, pela metade, porque no liquidificador pode triturar bem. E esse aqui eu piquei de um jeito mais cansativo, que eu indico pra vocês é deixar eles de molho na água quente e depois ir descascando, porque a casca sai mais rápido, tá? Então bora lá começar o nosso tempero maravilhoso no liquidificador. Olha, amores, no nosso liquidificador a gente vai começar colocando a cebola. Opa, caiu uma aqui. Vamos colocar a cebola. E a gente vai começar colocando as coisas aos poucos pro nosso liquidificador conseguir bater, tá? Porque esse tempero, eu não quero que ele fique líquido. Eu quero que ele fique mais esponjoso, né? Mais, com mais aderência. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. A gente vai colocar nos alhos também. Ó. Vou colocar todos os alhos aqui já. Acho que dá certinho. Tá vendo que encheu até a boca? O meu liquidificador é pequeno. Aí a gente vai colocando o óleo aqui, ó. Pra ele dar liga, tá? Agora vamos começar a bater esses temperos aqui. Ó, a gente vai batendo e colocando aqui pra cima, tá vendo? Agora a gente já pode colocar o restante das cebolas, que no meu caso, no meu liquidificador, não coube. Mas se o de vocês for maior, pode ser que caiba tudo de uma vez, hein? Esse tempero é ótimo pra temperar tudo, meu povo. E facilita tanto no dia a dia, que ó, quero uma curtida e um like aí de vocês, hein? Nesse vídeo que a gente merece, hein? Tenho certeza que a gente merece. Ó, vamos bater de novo. Ó, amores. Agora a gente vai colocar um coentro, tá? Eu gosto, eu acho que dá um sabor super maravilhoso. Aqui também eu tenho um pouquinho de molho teriyaki, tá? Vou colocar umas gotinhas. E eu vou colocar também algumas gotinhas de molho inglês. Só pra dar um pouquinho mais de sabor, tá? Aí a gente vai colocar a sal. Ó, eu tenho um sal temperado. Coloquei uma, duas colheres de sopa, tá? Quando a gente for fazer a comida, a gente nem precisa colocar depois, que fica ótimo. Agora vamos bater mais uma vez. Olha só como ficou. Ai, eu adorei esse tempero, meu povo. E eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Mas não acaba por aí. Agora a gente vai por um passo, que eu acho que vai dar todo o diferencial no nosso tempero. Bora lá. Vou começar colocando todo ele num tapoerzinho. Pra gente poder adicionar nosso próximo ingrediente, que também vai dar todo um diferencial. Olha como que ele já tá. Se você quiser deixar assim, já pode. Mas, como eu quero deixar ainda melhor, a gente vai pôr outro ingrediente top aqui. Ó, reservei o nosso tempero aqui no canto. E lembra da pimenta dedo de moça que eu tinha mostrado no começo do vídeo? É agora que a gente vai usar ela, ó. Sabe aqueles trituradorzinho manual? Então, vou usar eles pra triturar a nossa pimenta. Vai rasgando elas assim, ó. E vai jogando aí dentro. E eu tirei a semente, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque eu não quero que o tempero fique ardido. Eu só quero que dá um sabor a mais aqui, tá? Então, vou colocar toda a pimenta aqui. Eu usei, eu acho que quatro só. Pode usar até menos, tá? Mas não esquece de tirar as sementes dela. Aí a gente vai triturar. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Paula, de Ribeirão Preto, em estado de São Paulo. Um beijão, Paula. E um beijo também pra Margarete, de Rio de Janeiro. Um beijão, meu povo. Eu amo todos vocês. Olha, prontinho. Eu triturei ela bem, ó. Porque eu não quero que ela fique grande no nosso tempero, tá? Olha só. Agora a gente vai colocar e dar uma misturadinha aqui. Agora, bora adicionar, né? Tá vendo? Eu acho que eu coloquei muito, meu povo. Eu acho que não vai ter problema. Não vai ficar muito ardido. Mas se ficar também, não tem problema. Porque esse é um tempero pra gente usar em tudo. E se você gosta de coisas apimentadas, comida apimentada, pode pôr bastante, tá? Que vai ficar show de bola. Aí a comida toda vai ficar apimentadinha nesse tempero, né? Olha que bonito que tá. Ó. Eu adorei. Agora a gente vai colocar em recipientes bem bonitos aqui. Ó, meu povo. Aqui eu tenho dois potes de vidro. Olha só. E eu vou colocar os temperos aqui dentro. Vou mostrando pra vocês quando ficar pronto. Olha aí, meu povo. Aproveitando esse videozinho rápido pra vocês verem como que é prático esse tempero caseiro. Moris, olha só como ficou nosso tempero dentro desse potinho maravilhoso que tem 500ml, tá? Rendeu pra mim um litro de tempero. Temperinho maravilhoso que você pode usar no frango, na carne, temperar o feijão, fazer o arroz. Pode usar em tudo. Que é muito prático. Vocês vão amar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar com todo mundo pra verem que vocês fizeram essa receitinha. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá? E ó, dura três meses na geladeira, tá? Mas eu sei que isso aqui não vai durar nem um mês. Porque, ai, é muito bom, gente. Eu uso pra tudo. E vocês também vão usar pra tudo. É isso, meu povo. É nessa que eu vou. Tchau. Fui.